Fala aí galera aqui é o Tizio trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui trazendo o Warface E bom galera hoje eu trago o vídeo da Tava Acertar 21 Essa belezura aqui, vou até tirar um print aqui pra deixar de thumbnail Fechou molecada Bom, tô na conta dos amiguinhos, que nós não tem cash né Muito obrigado Cris, um abraço aí minha putinha por emprestar a conta E só vamos, tô gravando Street Wars Uma pia que eu queria gravar faz tempo Mas tá duro de achar né mano Então vamos lá então clã, já levamos um aqui Tomar cuidado com os camper, tá 4x4 Tem pouco meliante na sala mas Nós encontro os vagabundo, tá ligado cachorro Vou ruxar aqui na esquerda mano Acho que já avistei um meliante lá no fundo, tá com aquela granada Aquela granada que o Pelé nunca atacou na vida Faleceu o corpinho ali, vou botar aquela clay aqui ó Também tem o pênis terrestre aqui na minha mão Eu já vou utilizar também clã Vamos ruxar Pá, uma teba deles, também tem uma teba aqui no inventário Ó o maluco camperando ali ó Aqui vai camperar o que? Sair de casa, comir pra caralho Aqui não vai dar o que? Tomar uma balinha linda pro moleque Ó o... O trenzinho aqui ó O caminhão do carreto furacão mano Tá com aquela granadinha ó Nunca errei Né, tudo tem só a primeira vez Ó tá travando Opa, double kill do Tiz Deu aquela travadinha chata mano É foda Vamos voltar aqui daquela recarregada Muita calma nessa alma Muita calma nessa alma, beleza Vai ficar a frase, vai ficar assim então Tô nervoso, deixa daquela respirada Só vamos clã, muita calma nessa alma Vai virar bordão do clã agora Pra chupar uma balinha Como diz o meu grande parceiro Jean Na mente Nossa que susto velho Opa Mano, eu... Ah buguei velho Eu achei que era alguém Aí eu vi que não era ninguém Mas era alguém E esse alguém não me matou Mas na verdade matou depois Nossa, buguei Buguei mano Só por Deus Pereira Funk Taca aquela granadinha Tô ligado que é um vagabundo Camperando ali mano Vai vingar agora Vou ruxar por fora aqui ó Tudo calculado Vem Vem vagabundo Vou ruxar mano Ah, nas costas Tomei um Bumbum shot Ó o cara tá ali ó Camperando Que safadão Que viadão bonito cara Vamos ruxar aqui ó Nosso time tá engolindo os caras véi 21 barra 8 De kills Ó essa granadinha ó Vou até ficar parado ó Só aceita Errei, beleza E aí parceiro O que tá tirando em mim mano? Belos peitos Fechou Correr aqui ó Tocar aquela clay Ah, beleza Moleque Papo aqui dos parceiros mesmo É nóis Fica aqui ó Agachadinho Ah não O botão dele de agachar É de deitar Na verdade Vou ruxar mano Opa, tomei bala perdida Da onde? Ah, foi do cê né Vagabunda O viadão deitou Bem na hora que eu ia matar ele mano 9 barra 3 Vamos ficar aqui Camperando agora Aqui ó Na base deles mano Um maluco ali mano Tá de iscareli Nem setar é melhor Pra chupar na mente Corre Muita calma nessa alma Novo bordão Do canal aí mano Ficar aqui no trailer do Ben 10 Esquece De longe não dá Uma coisa que eu notei nela É que ela tanca HS Velho Eu acho que não tancava Caraca velho De longe não tem chance Ficar aqui no nosso parceirinho Que pegou a She-Tech Do chão Vem pênis terrestre Explode no bumbum Dos inimigos Ficar marcando aqui Véi O cara O cara pulou na cesta De basquete mano Fechou moleque É nóis Vou ruxar Nossa Tá cheio de nego O cara botou uma clay ali Calma Ai errei Acertei Corre 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 Os caras vão ruxar aqui Deixa eu dar aquela recarregada Amateba também Que a gente utiliza Ficar aqui perto Da churrasqueira elétrica Aqui ó Tá pegando fogo Bicho Corre 14 barra 3 Que base rape Clã Tá todo mundo de sniper Noutro time lá Os caras tá passando mal Véi Ficar marcando aqui ó Daqui Nós Ah Eu ia falar que daqui não sai Daqui ninguém me tira O cara vai lá e Me dá um tiro de Sniper Vou puxar na direita agora Que a esquerda ali Ficou manjada Véi Ah O pênis terrestre Explodiu no bumbum Deu certo Ficar aqui mano Com certeza vai ter Emelhante aqui no fundo Ah Que que é isso O cara tá dentro Ah não Desculpa parceiro Mas vou ter que matar o C Mano Camperando aqui dentro Parceiro Ai 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 Salva eu O pênis terrestre Nossa Na mente Volta Muita calma nessa alma Nossa Mais um Que arma pelona Cê é louco Vou tentar dar um single Tomei Não deu muito certo Clã Olha o nick do cara Pastel de caune Pastel de flango Ó a granadinha Dá aquela respirada aqui E bora ruxar Molecada Tá calor pra caramba Mas não vai dar não O que moleque Sair de casa Comer pra caralho Que é mutante Porra Ai tem dois Volta Pega outro posicionamento Pisou na clay Vai ruxar Vai ruxar Vai ruxar Um ruxou e tomou no loló Nossa chupou a balinha Meu Deus Calma calma Nossa vou botar o penizão terrestre aqui Véi fiquei bravo Nossa o cara botou clay também Véi que viadão Vou botar clay também As trocas de clay O parceiro tá marcando aqui Vou ficar aqui em cima Ai fodeu Ai 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 Corre Ainda bem que tem o arxifre Fupou na mente Vou tentar ir pelo outro lado aqui Nossa deu certo Os caras não esperavam 24 barra 5 Que freg delicioso Uuuuh Uuuuh Na mente Caralho Peguei o costume do Janzin Calma Opa Snipe Não Caralho Amiguinho salvou Ficar marcando aqui Aqui deu certo O cara pisou na clay Nossa Ai ai Ih Espotou eu Tá ligado Que eu tô aqui dentro Vamos escutar 40 segundos Tentar matar mais 4 nego Véi Acredita Clã O maluco vai subir Vai subir aqui Tomei no rabicó 30 segundos Até eu caminhar lá em cima Vai um ano Eu acho que já era Já mano 26 barra 6 Será que dá tempo? Vamos lá Granadinho que o Pelé nunca deu É Não vai dar tempo Não vai dar tempo Clã Ah Deu pra levar mais um Beleza Deu pra levar algum camper Lá Opa Ui É É Não deu Não deu Acabou Clã 27 barra 6 GG Muito obrigado Cris pela conta É nóis Putinha E é isso galera Se você gostou Deixa aí seu like Comenta qualquer coisa aí Pra ter aquela interação Que eu curto pra caramba E Seguinte Eu acho pra mim Melhor arma de engenheiro Se não for Do jogo Beleza Warbox de cash E é nóis Cadêzinho de 4 Que delícia Um beijo Abraço Fui Fechou